E a gente dá uma pausa no noticiário policial para falar sobre a tempestade que atingiu o governador Valadares no fim da tarde de hoje. Foi só o céu e as nuvens escurecerem, na sequência a chuva pesada fez grande parte da cidade ficar alagada. Como por exemplo, na avenida Engenheiro Humberto Tavares Chagas, esquina com a rua Vale Formoso no bairro Jardim Pérola. Os condutores tiveram dificuldades para avançar em meio ao alagamento. Segundo a Prefeitura, a chuva teve uma média entre 16 e 44 milímetros, maior na incidência da região central e em bairros mais próximos, com cerca de 38 milímetros. Amanhã, no Balanço Geral com Nicometes Felício, as atualizações sobre os estragos provocados pela chuva em outros bairros da cidade, no Vale do Rio Doce e em algumas outras cidades da região leste. Música Música Música